No Vale do Aço, um homem de 41 anos foi morto a tiros em Coronel Fabriciano. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi morta a tiros dentro de casa. A Gisele Ferreira está chegando com informações completas desse caso aqui pra gente. Boa tarde pra você, Gisele, por favor. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. A vítima deste homicídio é o Juliano Ricardo Silva, de 41 anos. Ele foi assassinado dentro de casa. Testemunhas disseram à polícia que ouviram os disparos de arma de fogo no local e depois presenciaram um homem correndo com uma arma na mão e entrando em um carro que tinha mais outros quatro ocupantes e depois fugiu. A vítima chegou a ser encaminhada para um hospital de Coronel Fabriciano, mas não resistiu aos ferimentos, né? Os tiros atingiram o tórax da vítima e ele acabou falecendo. O Juliano acabou morrendo. Em decorrência destes disparos. De acordo com a polícia militar, algumas testemunhas contaram à polícia, chegaram a indicar nomes de possíveis suspeitos que teriam agido nesta ação criminosa. Tanto deste homem que foi visto saindo da casa da vítima, tanto também dos ocupantes que estavam no veículo. A polícia fez o rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso. Nico, tem uma situação que eu quero falar aqui, que é a seguinte. Quando a gente fala que a polícia fez o rastreamento e, por enquanto, os suspeitos ainda não foram presos, a gente sempre fala para ligar para o 190 da polícia militar e o 181. Só que aqui em Ipatinga, desde este fim de semana, o 190 da polícia militar está fora do ar, por problemas na telefonia, também o 192. Então, neste caso aí, deste homicídio, né? Se as pessoas tiverem visto alguma coisa, pode ligar para o 3940114. Vou repetir, 3940114, que é o copom da polícia militar. Inclusive, a pessoa pode ligar também para outras situações. Eu volto com você, Nico. 3940114. Digita para a gente aí, Panterinha. 3940114. Esse número é importante. 3940114. Para quem tiver informação a respeito desse crime e de outros, até que esse sistema do 190 seja, então, corrigido pela telefonia, né? 394114. 394114. Esse é o número. 394114. É o número do copom. Então, essa ligação vai chegar direto à polícia de Ipatinga e vai colher toda a informação. Denúncias no DDD 31. 3940114. No caso, quem for de Ipatinga, não precisa do DDD. 3940114. Tá dado o recado. Muito obrigado pela observação, Gisele. Obrigado, viu, Panterinha. Pela agilidade aí, meu amigo. É, Gisele. Morto dentro de casa. Não tá fácil. E todos os que estão envolvidos aí, Gisele, até quem estava de carona no carro, responde na medida da sua participação no crime, viu? É, é, é. Responde. Ah, mas eu só tava dentro do carro. O que é que você tava fazendo lá? Vai responder. Vai ser arrolado também, como partícipe. Obrigado, Gisele, por sua informação. E aí, gente. Então...